Boa noite a todos e com muita ênfase, e a todas, né, presidente? Com certeza. Então, nosso boa noite a todos e a todas. Queria, inicialmente, senhora presidente, dizer da nossa imensa alegria, da nossa imensa satisfação, hoje, nessa sessão de homenagens às mulheres. Primeira alegria, presidente, saber que você volta a atuar presidindo esta casa, que, para nós, sempre é uma honra. Muito obrigada. E gostaria aqui de cumprimentar esta mesa, que, na verdade, hoje é um verdadeiro buquê, né? Essa mesa é um... Só tem fulô hoje. É, essa mesa... Essa mesa é tão bem representada por todas as mulheres que representam tantos segmentos tão importantes. Cumprimentar aqui a cada um dos colegas e colegas variadoras que participam ativamente deste parlamento. Cumprimentar cada uma das servidoras desta casa, cumprimentar a todos que, hoje, participam ativamente desta sessão solene, e cumprimentar com muito carinho a todas as mulheres novarrucenses e todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Eu começo, nobre presidente, relatando, hoje pela manhã, eu tive a oportunidade de ver um vídeo rápido, e esse vídeo, ele era oriundo de uma passagem bíblica, mas que me chamou bastante a atenção. Esse vídeo retratava um pouco da passagem de Cristo. E quando Cristo, o ressurreto, quando Cristo consumou a ressurreição, a primeira pessoa a ter contato, e a primeira frase foi, mulher, por que está chorando? E aquela frase tão forte de Cristo já ressuscitado simbolizava a força da mulher. Apesar daquele momento se ter uma mulher chorando, mas o choro era também o choro da força, da crença, da espiritualidade, e de ver Cristo ressuscitado. Então, esse momento bíblico tão importante, tão marcante também para as mulheres, é um símbolo natural que só existem dois tipos de mulheres. As mulheres que são fortes e aquelas mulheres que simplesmente elas não sabem ainda o tamanho da sua fortaleza. mas todas são fortaleza. Então, as nossas palavras hoje vão ao encontro dessa fortaleza de todas as mulheres. E hoje, nesse momento de confraternização, de celebração, mas, acima de tudo, de reconhecimento do importantíssimo papel nas transformações da sociedade, hoje é preciso a gente se direcionar a todos os segmentos da sociedade. As mulheres hoje, elas estão, elas são, na verdade, o reflexo dessa transformação da sociedade. Nós podemos citar em vários setores da sociedade. Aqui, logicamente, nesse palco que é o palco político, nós precisamos, logicamente, reconhecer o papel fundamental da mulher na política. Nós temos uma prefeita municipal e isso representa muito, simboliza muito a mulher à frente de um executivo, mostrando a sua determinação, mostrando a sua competência, como foi falado aqui. Isso é importantíssimo para que inspire outras mulheres e que possam acreditar que é possível, sim, ter uma mulher à frente do executivo. é possível, sim, ter uma mulher gerenciando, administrando e dando o norte como gestora. Mas aqui, também, a casa legislativa, a participação feminina, a participação das mulheres nesta casa é uma participação sempre extremamente importante. Não apenas porque as mulheres são mais sensíveis e muitas vezes essa sensibilidade elas se configuram nas políticas públicas, mas pela participação de todas as mulheres que passaram por esta casa, desde a dona Zilmar, que foi a primeira vereadora deste município, até as mulheres que estão hoje aqui participando ativamente, simboliza muito isso aí, a participação ativa, altiva de todas as mulheres na política. em todos esses setores, eu citei apenas a política, mas em todos os setores da sociedade hoje é dia de reconhecimento. Mas eu queria aqui, eu queria que um setor mais especificamente hoje fosse visto. A todas as mulheres que têm a coragem do empreendedorismo feminino, eu espero que a sociedade possa continuar reconhecendo a fantástica contribuição das mulheres empreendedoras. São essas mulheres que empreendem, são essas mulheres que colaboram ativamente com a economia desse município, são essas mulheres que conseguem gerar divisas para os municípios, são essas mulheres que muitas vezes com a força do seu trabalho, com a sua visão de gestora dentro da iniciativa privada, que geram a renda, geram o emprego que é tão importante para a sociedade. Então, parabéns a todas as mulheres de Nova Russa, mais um parabéns muito especial a todas elas que empreendem, porque eu tenho certeza que essas mulheres elas buscam ser uma fortaleza a mais. Eu tive a honra e o privilégio de como viver familiarmente e profissionalmente com uma mulher que com mais de 50 anos de idade, já aposentada como professora, resolveu entrar no mundo do empreendedorismo educacional e foi militando nessa área até os seus 87 anos de vida que Deus a deu. A dona Cremilda, que ela possa, que a memória dela possa ser a grande inspiração para as jovens mulheres trilhar esse caminho que é um caminho que ajuda, que contribui com o desenvolvimento de qualquer sociedade. Muitíssimo obrigado a todos, parabéns a todas as mulheres do Nova Rússense.